Oi gente, vocês devem estar se perguntando mas André, o que é que você está preocupado com o próximo Bolsonaro se a gente ainda nem se livrou do atual? Bem, sim, nós temos que nos preocupar com se livrar do atual mas eu por ser historiador de formação, talvez por isso, eu tenho um olhar em relação a temporalidade um pouco diferente da maioria dos analistas políticos, dos comentadores políticos a maioria, não todos, obviamente ficam muito focados no que é imediato, eleições municipais desse ano, 2020 eleições presidenciais de 2022, que daqui a pouco chega e existe um foco muito grande nessas coisas que estão mais próximas o que é compreensível e eu vou focar também mas eu penso que a gente tem que ter um olho para o presente e um olho de um pouco mais um olhar de um pouco mais de longa duração de uma duração um pouco mais ampla para a gente poder evitar cair em determinados erros e um dos erros que eu vejo as pessoas e boa parte dos comentaristas políticos cometendo é o erro de imaginar que Bolsonaro é uma coisa excepcional que é uma coisa assim excepcional no seguinte no sentido de única de uma aberração horrível mas se a gente se livrar dele está tudo resolvido e nós estancamos o problema do populismo de direita e eu tenho uma visão muito diferente para mim o populismo de direita é um resultado de uma reação à concentração de riqueza exacerbada produzida pelo capitalismo financeiro então o capitalismo financeiro e o capitalismo no seu formato mais recente gerou uma concentração de riqueza incrível está gerando muita insatisfação na classe trabalhadora e a classe trabalhadora insatisfeita chateada desesperada junto com a classe média potencialmente conservadora ou reacionária acabam frações de ambas óbvio que não estamos falando da totalidade obviamente mas frações de ambas acabam se reunindo e se tornam suscetíveis se tornam facilmente seduzidas por uma linguagem da extrema direita isso aconteceu nos Estados Unidos aconteceu no Brasil e aconteceu na Inglaterra e está acontecendo em vários outros lugares do mundo e a única forma a meu ver de você evitar um novo Bolsonaro é construir um governo quando você virar governo quando você se tornar governo que seja capaz de enfrentar as estruturas da oligarquia e as injustiças históricas produzidas pelo Estado brasileiro por exemplo a injustiça histórica de um sistema tributário completamente regressivo e injusto que tributa mais da classe trabalhadora e dos mais pobres e menos dos super ricos e das grandes empresas o que eu estou querendo dizer muito simplesmente é que e eu vou expandir isso em outros vídeos é que uma política que faça como é que eu digo que faça um aceno muito grande para o chamado centro ela pode até ser vitoriosa eleitoralmente se ela é a melhor ou não estratégia para ganhar isso é uma questão discutível que eu vou deixar para um outro vídeo mas mesmo que ela seja vitoriosa eleitoralmente ou seja no curto prazo ela será caso o governo não enfrente esses problemas crônicos históricos centrais do patrimonialismo do Estado brasileiro o uso privado da coisa pública o fato de que nós não temos um estado de bem-estar social no Brasil se nós não enfrentarmos esses desafios e quando a esquerda virar governo simplesmente fizer políticas compensatórias que são importantes mas insuficientes focadas nos pobres ou seja políticas focalizadas e não o fortalecimento da classe trabalhadora a expansão do cooperativismo talvez renda mínima e universal cidadã ligada ao lucro das grandes empresas então percentual do lucro das grandes empresas financiar uma renda mínima de cidadania para todos os brasileiros se nós não fizermos políticas ambiciosas que de fato modifiquem a situação da classe trabalhadora e a situação dos mais pobres e a situação da garantia de direitos sociais em nosso país tudo que um governo progressista ou de centro-esquerda vai conseguir fazer vai ser garantir a volta de um populismo de direita ainda mais fortalecido e talvez nas mãos de pessoas mais competentes do que a equipe de Bolsonaro no futuro é importante ter clareza disso vocês já perceberam que o ideário liberal na economia e ultraconservador nos costumes e truculento na política não está concentrado apenas em Bolsonaro ele e sua equipe tem a característica de serem extremamente toscos e profundamente incompetentes agora imagine esse mesmo esse mesmo ideário esse mesmo sistema de ideias nas mãos de pessoas mais competentes em execução o dano para o país os danos para o país poderiam ser imensamente maiores o que significa que não basta a esquerda ganhar o poder não basta um partido progressista recuperar o poder em 2022 por exemplo isso é lamento dizer para as pessoas que talvez tivessem esperança que isso fosse resolver todos os problemas isso não é suficiente porque se a administração for uma administração que mantiver as estruturas de privilégios que existem no Brasil privilégios tributários se mantiver uma política que socializa os prejuízos das grandes corporações e privatiza os lucros a direita vai voltar quando na verdade nós temos que caminhar para socializar uma parte dos lucros e os prejuízos especialmente quando eles têm responsabilidade de mercado você tem que deixar que eles sejam privados especialmente nas grandes empresas eu sou contrário a essa ideia do Estado ficar salvando grandes empresas tem que proteger os trabalhadores se os executivos das grandes empresas cometem erros eles que paguem pelos erros na verdade o capitalismo que nós vivemos é um capitalismo que vende como bem disse Martin Luther King um individualismo voraz completamente radical para os mais pobres e para a classe trabalhadora você que se vire e ao mesmo tempo produz um socialismo para os super ricos a partir do momento que os super ricos e as grandes corporações não perdem durante a pandemia bilionários como Jeff Bezos estão ganhando bilhões de dólares os bilionários americanos e boa parte dos bilionários do mundo estão ganhando muito dinheiro porque muito dinheiro do tesouro americano foi injetado na economia para proteger as grandes corporações empresariais enquanto uma pequena parcela desse recurso foi injetado para ajudar famílias e a classe média e a classe trabalhadora nos Estados Unidos esse evento esse acontecimento revela a natureza do sistema e revela a natureza de quem é prioridade e de quais classes são a prioridade e quais as que não são se nós não enfrentarmos e não lutarmos para que isso seja enfrentado o populismo de direita pode sim encontrar um outro veículo que não seja Bolsonaro no Brasil e pode sim voltar ao poder eles estão com poder agora podem perder o poder e podem voltar então gente e ter essa clareza antes do fato é fundamental para evitá-lo se nós ficarmos achando e tratando esse movimento populista de direita esse movimento reacionário no mundo todo como se fosse uma coisa assim episódica e que não tem conexão com as estruturas da sociedade que não tem conexão com a política econômica que não é um resultado de décadas de políticas que não enfrentaram os elementos mais estruturados dos privilégios nos Estados Unidos no Brasil e não enfrentaram não escutaram por exemplo a classe trabalhadora na Inglaterra em relação a questões como migração e tudo mais você tem corre o risco de reproduzir você corre o risco de reproduzir você precisa desenvolver políticas concretas que modificam a vida da classe trabalhadora e dos mais pobres para garantir que essa extrema direita não vai voltar eu queria deixar isso muito claro nesse vídeo porque eu sinto que às vezes as pessoas direcionam toda a insatisfação para o bolsonarismo e faz todo sentido diante de tudo que está acontecendo hoje no Brasil mas ao mesmo tempo elas não estão se apercebendo que nós vamos ter que pressionar e muito o nosso campo para que seja melhor e capaz de enfrentar esses desafios e de realizar transformações mais profundas porque se nós não fizermos essas mudanças mais profundas a extrema direita pode muito bem se reorganizar e se fortalecer sendo que ela ainda é uma ameaça mesmo para 2022 então e ter essa estratégia clara desde agora vai ser fundamental para a gente modificar isso enfim gente esse é um primeiro vídeo sobre esse tema que eu queria trazer para vocês se você gosta do que eu faço aqui na nova máquina do tempo se inscreva dê um like compartilhe eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais nosso apoia-se no comentário fixado assim como seja membro nós estamos ganhando muitos membros eu fico muito feliz e membros e apoiadores podem também participar do grupo do Whatsapp se assim quiserem basta entrar em contato comigo via e-mail um abração e até o próximo vídeo gente tchau tchau